Três pessoas foram presas, suspeitas de roubar e agredir pessoas na rua, ou seja, as vítimas eram escolhidas de forma aleatória. Quem são essas pessoas, Natália? Muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Tinha horário, tinha forma de agir, essas prisões aconteceram na manhã de hoje. Eu tô aqui com o delegado Carlos Eduardo, que vai explicar pra gente, delegado, como é que esses homens agiam, o que eles faziam, tinham um horário certo pra eles agirem? Bom dia. Bom dia, bom dia, população. Então, eles adotaram a oportunidade que tiveram no momento em que passavam pelos pontos de ônibus, né, por volta das quatro e meia, entre quatro e meia e cinco horas da manhã. Eles aproveitaram que tinham pessoas vulneráveis nos pontos de ônibus e passaram a agir dessa forma, pra poder subtrair os patrimônios dessas pessoas que estavam saindo de casa pra poder trabalhar. E aí, todos eles municiados, todos municiados de faca, desciam do veículo, agiam com violência em relação às vítimas. E na primeira vítima, que se tratava de um idoso de 72 anos de idade, foram violentos... 72 anos? 72 anos de idade. Foram violentos, agiram com extrema violência a ponto de causar lesões no idoso. O idoso, com medo de que sua vida sofresse alguma lesão mais grave, começou a correr, caiu, sofreu ferimento no joelho. E aí, passaram para a próxima vítima. No momento que eles estavam terminando, concluindo a subtração na segunda vítima, passou uma viatura da Polícia Militar, avistou a situação. Foi quando eles correram, empreenderam fuga, a Polícia Militar correu, perseguiu eles até três ou quatro quarteirões e aí conseguiu abordá-los, prendê-los e recuperar os bens da vítima. O que a polícia já sabe a respeito desses homens? São jovens, têm passagens pela polícia? São jovens, têm passagens pela polícia. Um deles, inclusive, no momento em que foi abordado pela Polícia Militar, se identificou com o nome de outra pessoa. Quando chegou aqui na delegacia, na central de flagrantes, se identificou, confirmou a identificação que ele estava sustentando, porém foi submetido à identificação criminal e constatou-se que ele não era quem ele realmente afirmava que era. Razão pela qual ele respondeu por o tipo penal de falsa identidade. Cara de pau demais, né? Tentar mentir ainda mais para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Agora eles abordavam essas vítimas para roubar o quê? Pequenos objetos, tipo celular, bolsa, carteira, era isso? É, o que de praxe, né? Hoje em dia o celular é um patrimônio muito fácil de passar para frente. Então o objetivo era roubar carteira, cartões, documentos que possam, que pudessem ser propícios à abertura de contas para poder aplicar novos golpes. O aparelho de celular, para poder fazer, adentrar no aplicativo bancário das vítimas e fazer novas subtrações. Então tudo isso era o objetivo. Eles ainda estão aqui na central de flagrantes, o que acontece ainda hoje? Sim, a partir do momento da apresentação pela Polícia Militar, eles foram autuados em flagrantes pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Além do crime de lesão corporal contra idoso, previsto no 129, parágrafo 7, no Código Penal. E a pessoa que se identificou de maneira falsa ainda vai responder por falsa identidade prevista no artigo 307 do Código Penal. Os objetos das vítimas estavam com ele? Celular? Alguma coisa assim? Essas vítimas podem recuperar esses objetos? Sim, a Polícia Militar apresentou, foi feita a exibição e apreensão pela Polícia Militar. E as vítimas já foram ouvidas, já tiveram os bens restituídos, já estão em casa. Pelo menos isso, um final feliz, né? Obrigada, delegado, pela entrevista. Feliz porque eles estão presos, ou seja, a Polícia está fazendo a parte dela. Agora é torcer para que a Justiça faça também, para que continuem presos, né, Oloares? É, talvez a Justiça considere um crime pequeno, né, Natália? Mas pelo conjunto da obra, pelo histórico deles, a Justiça deveria mantê-los na cadeia. Agora, é preciso discutir um problema sério no Brasil, que é a situação dos moradores de rua e usuários de drogas. Porque é o seguinte, eu tenho que cumprir regras sociais, Natália tem que cumprir regras sociais, o delegado tem que cumprir regras sociais. Agora, essas pessoas na rua, não. Elas podem dormir em qualquer lugar, podem montar barraca no meio da rua, nem praça pública, encalçada, pode fazer qualquer coisa. Você desce a Avenida Goiás, gente, que tristeza que está aquilo. São barracas montadas ali na Praça do Trabalho, dessa Avenida Goiás, próximo ali à Marginal, tem até casinha já construída, né, com pedaço de madeira, num canteiro central no meio da rua. E aí? Aí eu fui conversar com o pessoal da Prefeitura, não, a gente não pode obrigar essas pessoas a saírem da rua. Peraí, eu tenho que cumprir regras sociais, Natália tem que cumprir regras sociais, por que que essas pessoas não podem? Ah, Oloares, mas é o direito de ir e vir. Não, tem que chegar e falar, amiga, é o seguinte, ou você vai para uma casa, um abrigo, um abrigo público, ou você vai para uma clínica de recuperação, ou então você vai para a cadeia. Na rua, desse jeito aqui, vendendo drogas e transformando a cidade num consumo de drogas ali, não. É preciso ter posição mais hernética. Não é esse negócio de direitos humanos, onde a pessoa tem direito a ir e vir, não. Esse papo é outra história, isso aí já está ultrapassado da minha opinião. Obrigado, Natália. Obrigado aí pela informação.